É o melhor hub de toda a faculdade, véi. Hoje é dia de loucura. Hoje é insano. Hoje é dia de sacanagem. Muita sacanagem. Hoje é dia de transar. A bolsa da... Hoje eu quero trair... Cê não tem. Então, galera, estamos aqui na Engine Alco e na Nuke. Hoje é muito funk, muito swing, muita bebida. Mas com nós é perigo, né, Dani? Vamos ter rível. Vamos dançar até o chão, João? Vamos dançar muito, muita bebida, muita zoação. Gente bonita e a melhor festa da faculdade aqui é a Engine Alco. Vai rolar beijo na boca? Beijo na boca, trança depois da festa. Então, se liga no que vem por aí. Rora a vinheta, porque agora... É nóis. E a festa começa com muita animação. Mas é claro que em todas a gente tem que encontrar esse cara aqui, ó. Que já faz parte do Megazô. Oi, Al. É bicha. É bicha. É bicha. É bicha. Oi, tudo bem? Oi, moça. Estamos com saudade. Continua, linda. Você não quer um beijinho? Não posso mais, não. Meus amigos da Megazô. A melhor cobertura de festa do Espírito Santo. Minas Gerais e Bahia. Não tem outra melhor. Como é que está seu coração? Fraco. Ninguém me quer mais. Depois de vocês, vocês acabaram com minha vida social. Foi horrível. E como é que está a festa para você? Está top. Está boa? Faltou meu boy. Quem é seu bem? De novo a Venecia, Clássico. De novo a Venecia. Vai puxar. Ótimo. TV Megazô, é nóis. Oi, Lucão. Tudo bom? Meu bem. Melhor agora eu te ver. Sério? Bom demais. Eu fico muito feliz toda vez que eu te vejo. Você é uma pessoa encantadora. É mesmo, é? Parabéns aos organizadores, viu? Show, show. Como é que está a conquista para hoje? Não, eu estou de leve, estou de boa, tranquilo. Sem contadinho? Só você. Apoio. Ó, nossa, olha isso aí, ó. Ah, ele está se sentindo um paraíso. Olha só. Que prazer imenso encontrar você aqui. Tudo bem? Cheguei agora. Já estou mostrando cerveja gelada. Vamos virar o próprio, dois? Oi, tem não. João, toda vez que for filmar o decote de alguma menina, por favor, não entre na frente da gravação. Estamos aqui com a Ariadna e Bruna Batista, uma das mais top dessa festa. Parabéns aos organizadores, viu? Está muito top! Muito, muito, muito. E você, Ariadna? Está muito boa, bem organizada. Estou amando aqui. A mão para a bunda, a mão para a bunda. Você. Parabéns aos organizadores, viu? Olha, elas estão em perigo hoje. Perigo, Megazum. Mentira, eu não estou bebendo. Sou chave de cadeia. Eita, porra. Olha, hoje, hoje é que, hoje é que é muita zoação, muita bebeção, muita homizão, muita pegação. O que é hoje aqui? Eu não estou bebendo hoje, porque amanhã tem Enem. Eu desisto de fazer Enem, eu desisto. Aí chega lá, eu não sabia fazer nada. E hoje você vai esbagaçar? Com certeza, muita de tudo. Bruna, essa comissão de frente é sua? É! É silicone, não? É de verdade? É de verdade. Então fala que não é silicone. Não é silicone. Deixa eu ver se é verdade. Manda aquele, manda um beijo sensual para o Megazum 612. Não, Bruno não deu sensual não, cara. Ah! Vai, vai, vai. Nós dois. Tia Alvana, você que é... Acabou o seu show, meu filho? Hoje você está aqui nesse evento top da faculdade. Vai ser muita putaria, muita zoação? De boa, até. Por enquanto é de boa. Depois sai daqui, sai pra onde? Dá licença. Só deu sorte. Vai fazer hoje? Muito beijo na boca. Dani, Dani, achou o namorado agora? Migo, eu estou amando. Qual é o namorado? Calma, em breve lançamento. Em breve lançamento, namorado. Dani Lima aqui no Megazum, não perca. Ela demorou um ano para achar. Vamos ver se vale a pena. Te terá consciência. Quem é essa adiante, o Palmeir tem em seu lugar. O que você acha nessa festa aqui hoje? Massa demais. Oxi. E pega... Se não. Manda um beijo para a esposa. Manda um beijo. Não tenho, não tenho. Para a namorada. Marina. Estamos aqui com a gostosa do crossfit, Lois Brown. Você encaixa? Sempre. Ela gosta da rosca. Como diz que é vinho, hoje você vai encaixar? Na expectativa, né? E dança para nós. Manda aquele beijo bem sensual para o Megazum. Beijo, Megazum. Ai, show instigada. Ela encaixa. Bruna Fernandes. Tá bom. Bruna Fernandes. Hoje vai ter a festa da árvore? Vai dar PT? Também não. Estou a trabalho aqui. Você está a trabalho. Quando você trabalha, você só trabalha ou você trabalha outras coisas também? Meu amigo, Gui, tá muito louco. Vem cá. Fala como é que é seu nome. Guilherme Macedo. Ô, Gui, você vai fazer a Enem amanhã? Não pode não. Eu já estou formado. Você é formado em quê? Direito. E você faz tudo direito ou você faz mais ou menos direito? Faz tudo direito. Tudo? Graças a Deus. Eu gastei 60 mil reais para fazer direito. Quanto? 60 mil reais para fazer direito. E fiz direito. Você também não perde tempo, né? Não pode, né? Como é que está seu coração de verdade? Está castigado. Estamos aqui hoje com o DJ Iago Brandão. Oi, Iago. Você hoje vai tocar nessa festa, não? Vai tocar com os dedinhos hoje? Estou namorando. Alô, Gabi Mendes. Olha, Mega Zoom. Procura Gabi Mendes lá no Facebook e coloca aqui nessa gravação. Do olho verde. Gabi Mendes. Está namorando com ela. As Yaguetes. As Yaguetes. Sossega o fogo que agora a Gabi botou pressão. Acabou, acabou. Agora acabou. Vem, bota, canta. Vem, bota, canta. Vem, bota, canta. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Tipo, senta um pouquinho. Vem, bota, canta. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Tipo, senta um pouquinho. Laura Teixeira, a rainha do Mega Zoom. É o Pimbá, velho. Brahma. Você ama cerveja. Beijo. Namorata em casa. Você está aqui hoje. Manda um beijo para Adriano. Beijo, amor. Seu lindo. Estou com saudade. Samuel, coloca aquela vinheta. Coloca aquela. Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Olha. Feliz aniversário, gostoso. Com essas duas gatas. Uma de Colatina e uma de Teixeira. Como é que é seu nome? Marcel. Ninguém conhece. A filha do Marcelo Cucupira. Ela mesmo. Estudante de medicina lá de Colatina. Não é isso? Gente, ele me está ok. Eu sou com Jesus. Você é de Teixeira. Faz o que, Teixeira? Direito. Você faz tudo direito? Qual foi a coisa mais errada que você fez em sua vida? Fala com nós. Nada, ela faz tudo certo. Você é presente de fazer medicina para qual área? Endocrinologia. Você gosta de atender gente? Pegar nas pessoas. Por consulta médica, sim. Vocês são de longe, não é? Não são daqui de Zanucco. Eu sou do extremo nacional de Pissanto, Ponto Belo. Eu sou biólogo também. Você, eu sei que já é... Dentista. Está no quarto período de medicina veterinária. Medicina veterinária. Você pretende cuidar das cadelas? Não. E das onças? Também, pô. Você já vim bonitinha. Mas vim com o dente de tudo, pô. Você é com certo? Claro, eu com certo e dou um jeito. Então, pô, para mim, qual é o segredo para tirar o mau hálito desse povo aqui? Basicamente, boa higienização e outra coisa, uma boa cervejinha. Eitor, você está promovendo essa festa hoje? Vim aqui comparecer mais uma vez no Engenharia Alco, não deixando a festa baixar o nível. Desce para cima e cada dia, cada ano que passar, a gente melhorar mais demais. E esse nome Engenharia Alco, ele veio e surgiu de como? Como é que foi que surgiu? Foi de uma ideia da sala, no primeiro período do nosso Engenharia. Laelton, Rodrigo, a gente criou esse nome Engenharia Alco. É o melhor open de toda faculdade, velho. Hoje é dia de loucura. Hoje é insano! Você que não veio, ficou em casa, a gente perdeu o Engenharia Alco. Parabéns, viu? Muito obrigado. O ano que vem promete ser melhor ainda. Parabéns aos organizadores, viu? E aí, Gabelá, essa festa da faculdade é a melhor, velho. É top, né, velho? É a melhor de todas. Hoje é dia de passar do Luiz Smith. E essas novinhas lindas que estão aqui nessa festa? Tem demais, viu, velho? Tem que passar o rosto, né? O que você tá achando dessa festa aqui hoje? Tá ótima, maravilhosa. Tem muitos boys? Muitos boys gostosos. Hoje é dia de sacanagem? Muita sacanagem. Porque nós somos dessas. É dia de quê? Sexo! Sexo! Hoje é dia de transar. Fala transar. Transar. Hoje é dia de transar. Soleta transar. T-R-A-Z-A. Falta um. R. Transar. Dá um close, essa gostosona. Outra. Outra. Agora eu ensino a tapinha. A mais gostosa. Subiu um granada. Essa pessoa que tá fazendo o quê de louco? Transar. Beber. Transar. Beber. Transar não. Não, o que que é isso? Definição de transar. Transar é um negócio que encaixa o p****. Cortou. Você gosta de transar? Não conheço. Então eu vou ensinar quem quer transar hoje. Você aceita? Bora, bora, bora. Depois que acabar a festa vai transar, então. Eu, você e Samuel. Aí vai em homenagem, porra. Vamos fazer homenagem, então. Beleza? Por quê? Sescores não aguenta. Joelma te mata. Beijo pra Joelma. Banda aí, Gabriel. Beijo, Megazul. Na mão. Voltou? Pode ir? Calma. A luz ali queimou. Muita feura. Com uma garota top que chama Camila. Camila, essa festa tá no seu nível? Com certeza. Open bar de Brahma, tá gostando? Tô. Eu reparei que você é loura natural. Natural. Você é a loura mais top dessa festa. Obrigada, obrigada. É, linda. Você tem o olho que cor? Azul. Loura do olho azul, Camila, é top. Hoje, vai beber muito? Mais ou menos, não? Por que não muito? Pode perder o julho do round. Chicão, chicão. Ei, bom demais, bom demais. Show. Nanu, que é a melhor cidade do Brasil. Hoje é dia de sacanagem? Ei, até altas horas. Soleta pra mim, sacanagem. S-A-C-A-G-M-E-O. Sacanagem. S-A-C-A-N-A. G-E-N. Aê, acertou. Ei, Megazul. Ei, tô colado do Megazul. Quem nunca viu, curte aí o canal. Top de linha. É igual os caras bestas. Vamos contratar ele, viu, Megazul, pra divulgação. Então, galera, esse foi o nosso Megazul. Dessa vez aqui, Nanuque, na participação desse cara aqui, ó, que chega e que sabe da vida de todo mundo. Você que não vem na Engenhalco, você perdeu esse rock top, top, top. E você tá. Muito obrigada pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal TV Megazul e também curta a nossa página no Facebook. Facebook, Instagram, Snap, TV Megazul, o melhor canal de YouTube. Onde eu aprendo? Vai, 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 dança comigo, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.